Começo por nos dar as boas-vindas, dizer-vos que este pequeno ato tem uma grande relevância para nós, por duas razões. Estamos a inaugurar este espaço, que é o Centro de Negócios, que estarão aqui sediados a partir de hoje a editora em edições votadas. Estará também presente aqui outros negócios que nós temos, que temos vindo a desenvolver. Portanto, dar-vos as boas-vindas é um grande orgulho para mim, enquanto promotor deste projeto, estar aqui convosco e dar um ponto de partida para este grande projeto que é edições votadas do Porto. Agradecer agora a presença de todos, agradecer, não sei depois se o poeta Amadeu Batista quer explicar porque não está cá, a professora doutora Tereza Carvalho, deixo-me depois a ele essa explicação. Agradecer a presença do poeta Jorge Velho, que se disponibilizou para vir a fazer a apresentação desta obra e passava então de imediato a palavra. De facto, uma das pessoas que mais contribuiu e mais lutou a meu lado para que esta antologia se concretizasse foi a minha amiga Tereza Carvalho, professora de candidatura da Universidade de Coimbra. Quero antes de mais agradecer, na pessoa da Tereza Adão, a amabilidade e o esforço que teve em concretizar esta antologia, um grande sonho que eu tinha já há bastantes anos e que precisava que fosse publicado como, enfim, de resto, como o meu testemunho poético para os vindouros. Também de agradecer a todos os meus amigos e não amigos, também a todos os conhecidos, a todas as pessoas independentes. Muito obrigado por terem a gentileza de ter vindo. Espero que apreciem e que gostem e que estejam satisfeitos com o que eventualmente ouçam aqui e eventualmente leiam do livro. Agradecer ao meu grande amigo, amigo de sempre, já nos conhecemos à quase uma eternidade. Agradecer-lhe a disponibilidade completa e total com que sempre está para me acompanhar neste tipo de coisas. E dizer que esta minha sessão vai dedicada muito especialmente a um menino que está aqui nas cadeiras e que se chama Afonso e que é o meu neto e que espero que ele também venha um dia a gostar muito de poesia. Se não gostar, tudo bem. Mas se gostar, ainda melhor. Portanto, um beijinho para o Afonso. Muito obrigado, Afonso, por ter vindo. Amadeu não é um grande autor poeta em língua portuguesa, é um grande autor, escritor, poeta em qualquer língua. E digo isto sem problemas nenhum. Estou habituado ao descaramento de dizer aquilo que me apetece porque digo com autenticidade com que sou acolhido, sempre que, de facto, porque eu não tenho nenhum problema em dizer que, neste momento, Amadeu é, não com esta antologia, mas com toda a sua obra, é, de facto, um autor de leitura obrigatória para quem quer perceber o que se passa numa literatura como a literatura portuguesa. E, especialmente, na área da poesia. Dizia eu que, na procura de papéis, encontrei duas folhas de papel, olhei para isto e acho que, de facto, isto tem alguma coisa a ver com este modo, este modelo, que nós todos ignoramos como o Amadeu escreve, mas que o Amadeu acabou de dar aqui uma visão, de certa maneira, brutal, como eu disse, do que é o vivificar o lado mais catártico da poesia. E o Amadeu não é, não é, um, não é sempre autobiográfico, não é sempre biográfico. O Amadeu é, muitas vezes, quando é que frástico, é uma outra coisa. O Amadeu é, muitas vezes, muitas destas dimensões nos seus livros e, às vezes, também faz com que estas paráfases se introduzam nos próprios textos. O Amadeu tem uma vantagem fantástica, que é poder ter todo o tempo do mundo, que ele agora vem dizendo que vai reduzindo, ou expectativamente reduzido, para continuar a escrever uma obra que é, como eu digo, uma obra fantástica da literatura em qualquer livro. Não é impune que Amadeu tenha uma vasta obra por editar ainda. Não é impunemente que Amadeu é, muitas vezes, não compreendido. Não é impune que pouca gente se dedica ao trabalho de ler o manancial poético, a extensão de textos, a capacidade de escrita, de criatividade que eu, Amadeu, ponho nos seus textos. Não conheço ninguém em Portugal, e conheço muito pouco noutras línguas, capaz de manter tão ativa, tão elevada, tão consumante, sempre em exercício, ativo, uma literatura tão vasta e tão profunda. E sabíamos todos que a hora era chegada em tudo em volta, escurecia. E que em Ponte Águia era chegado o tempo da colheita, e os campos estavam todos amarelos. E aconteceu que as mulheres da Bretanha a julharam, e vinha eu no caminho, e vi a luz. E os meus olhos cegaram, para que visse, a roda do martírio, e do escárnio. E aconteceu que as cores se saturaram, e a paleta recebeu, vindas do céu, as cores. E eu enchi a tela de perguntas, e pelo esplendor, atirei-me ao chão, e em mim senti um som sombrio. E vi, então, que as mulheres choravam, e que os homens não se compadeciam de quem sofria, e tudo tinha um brilho esplêndido, um brilho sobrenatural à minha volta. E aconteceu que se ouviu cantar o galo, e que toda a terra se abriu para aquele brilho, e os camponeses vieram e choraram. E vi que preparavam varras novas, e que as varras eram só espinhos, e que o homem caía, caía mesmo em frente aos nossos olhos, que nada mais fazíamos do que o ver caído. E eu tomei a tela e preparei-a, e sangrava o homem abundantemente, e eu perguntei, quem somos? E nada se ouviu. E chegou o crepúsculo, e em volta era só amarelo que sabia. E o rosto do homem endundava-se de sangue e de lágrimas, e adquejava-lhe o rosto, e puseram-lhe aos ombros o madeiro. E as mulheres da Bretanha enromperam em choro, e a multidão adençou-se no lugar, e suplicou o pão e os peixes, e seguiram-no. E vi as minhas cores queimadas pelo fogo, e que os meus pincéis vibravam, e misturei ao óleo de terventina, enquanto o homem subia para o monte, onde reinava o silêncio e a dominação. E perguntei, quem somos? De onde vimos? E em volta levantou-se um grande incêndio, e as labaredas tomaram o lugar, e que era tudo amarelo, nesse sítio. E houve uma mulher que trouxe água, e com a água trouxe um pano branco, e limpou-lhe o rosto, e o seu rosto estava iluminado. E eram amarelos os seus cabelos, e amarela era a sua barba, e a cruz nos ombros era amarela, como um topázio. E então caiu o homem pela segunda vez, e as mulheres da Bretanha arrancaram os cabelos, e olharam ao redor para que chegasse algum socorro, de onde quer que fosse. E os cabelos em volta permaneciam amarelos. E eu prendi aos dedos o pincel, com que toda a terra tremia, e o coração saltava-me do peito, e a cabeça doía-me, e pesava-me. E o homem seguiu, arrebatado pela dor, e um outro homem veio em seu auxílio, e vieram grandes as feridas, e deitavam muito sangue. E as mulheres da Bretanha seguiram com ele, e vacilavam-lhe os passos, e o seu corpo era todo amarelo. A boca, as mãos, os pés. E assim se acercou do cumbo da montanha, com as mulheres da Bretanha atrás, e havia soldados e outros condenados que o viram cair, pela terceira vez. E ele levantou-se, e a multidão exultou nesse momento, e eu, com o pincel, fiz-se os rostos daquele grande quadro de grande sofrimento. E uma das mulheres chamou-lhe filho, e outra amado. E ela se juntou a outra mulher que lhe chamou irmão, e nos seus vestidos caíram lágrimas de sangue, e de estupor. No meu pincel só amarelo permitia estender-se na tela, e tudo era amarelo, os campos em volta, o rosto de quem estava e a cruz. E cravaram-lhe as mãos e os pés àquela cruz, e tudo em volta foi um só silêncio, e parecia que da terra dimanava um odor amarelo, que só as mulheres da Bretanha compreendiam. E um soldado veio com a esponja embebida em vinagre, e prendeu-o a um ramo, e deu-lhe de beber, porque a sede o martirizava. E eu executava a minha obra, e tudo era amarelo à minha volta, as árvores, as colinas, as casas que se viam do ponto onde estava. E o tempo passou, e olhei o homem, e olhar a sua face pacificou-me, porque o homem sorria, por ver a multidão a partilhar o peixe e o pão que ele lhes entregava. E a terra tremeu, e vi tudo amarelo à minha volta, e as mulheres da Bretanha olhavam-no a sorrir, enquanto eu perguntava quem somos, de onde vimos, para onde vamos. E na linha do horizonte, vi os anjos, e as asas dos anjos cintilavam, e cintilava também esta pintura onde em silêncio pus as mulheres da Bretanha, e o Cristo amarelo, com o meu gosto. Muito obrigada. Muito obrigada.